O Ronco do Sucesso Fala minha rapaziada, tá aí um ex-motoboy comprando um carro de um milhão de reais Eduardo Campelo fez fortuna no jogo, ou melhor, na propaganda de um jogo por aplicativo Tô falando que essa plataforma tá ao meu, mil e quinhentos reais, velho Ao lado dele, Gabriel, Ezequiel e Ricardo Vambora rapaziada Publicando muitos vídeos em redes sociais Mil e duzentos reais E o resultado de tanta sorte Agora o pai tá de Porsche, zeramos o game, vambora E foi exatamente a divulgação desse enriquecimento repentino Que despertou o interesse da polícia do Paraná Eles eram motoboys, pessoas comuns E em curto espaço de tempo apareceram com diversos carros importados Viagens internacionais Vamos pra Dubai O quarteto ganhava dinheiro divulgando plataformas de internet Ligadas ao Fortune Tiger Conhecido também como o jogo do tigrinho Nessas plataformas, as pessoas se inscrevem, depositam dinheiro e apostam Há variações do aplicativo com outros animais Mas a finalidade é a mesma São jogos que não tem, de fato, regulamentação aqui no Brasil São considerados jogos de azar, jogos ilegais E muitas vezes esses jogos são em sites fora do Brasil Já as batches, elas têm uma regulamentação Tem uma lei que permite esse tipo de aposta Que aposta em que você aposta no resultado Se o jogo vai ser positivo ou negativo para um time Se o sujeito fez ou não fez um gol As plataformas de jogos ilegais contratam influenciadores para fazer a divulgação Os quatro de Curitiba tinham cerca de um milhão de seguidores Ganhavam entre 5 mil e 15 mil por campanha de 7 dias Confirmado, amanhã às 4 horas vamos estar dando 8 mil reais de gasolina para todos os motoboys Eles davam dicas sobre como jogar Faziam promoções e rifas eletrônicas Queriam conquistar participantes Segundo a polícia, ganhavam entre 10 e 30 reais por cada novo cadastrado nas plataformas Este era o grosso do lucro O simples fato dele dar publicidade com que as pessoas joguem Isso por si só já caracteriza um ilícito E por sua vez tem responsabilização penal Há relatos de algumas pessoas que entraram em contato conosco No sentido de que teriam efetivamente ganhado uma certa quantia Não mencionaram o quanto Mas que a plataforma não pagou efetivamente esses valores que ela efetivamente poderia ter ganhado No dia 19 do mês passado, Eduardo, Gabriel e Ricardo foram presos A polícia apreendeu carros e dólares em espécie A estimativa é de que o grupo tenha movimentado 12 milhões de reais em seis meses Ezequiel não foi encontrado A polícia então passou a rastrear as contas dos suspeitos presos Para tentar descobrir de onde vinham os pagamentos e quem são os chefes da quadrilha Essa investigação aqui no Paraná não foi a primeira sobre esse tipo de jogo No fim de setembro, um esquema parecido foi descoberto no Maranhão Oi meus amores, bom dia O primeiro alvo foi a influenciadora Scarlett Mello Hoje pela manhã eu fui acordada e surpreendida por vários policiais entrando na minha casa Scarlett também fazia publicações para mostrar uma vida de luxo através do jogo Tá na plataforma agora Tô aqui, ó, ó Com bastante, viu? Vou lá comer uma peixadinha na praia E adivinha quem vai pagar? Ele mesmo, o tigre! Mais de um milhão de reais em dinheiro foi apreendido Tivemos a pressão de pelo menos três veículos importados Outros 15 influenciadores já foram ouvidos O caso motivou a criação de uma lei, já em vigor Que proíbe a divulgação das plataformas de jogos de azar no Maranhão Mas o efeito não foi o esperado O que nós sabemos é que há alguns influencers saindo do estado Mas influenciando a sua base, que é aqui E ao influenciar aqui, eles acabam produzindo os mesmos efeitos nocivos O deslumbramento virou vício Além da exploração de jogos de azar Os influenciadores dos dois estados São investigados ainda por suspeita de formação de quadrilha E lavagem de dinheiro A polícia acredita que não haja representação do jogo do tigrinho no Brasil Entramos em contato com o advogado de Scarlett Mas não tivemos retorno A defesa do quarteto do Paraná Diz que eles não têm controle sobre a plataforma de jogos E são inocentes Os três que estavam presos Foram soltos na última quarta E na mesma noite Tinha recado nas redes sociais Referente à rifa, rapaziada Quem me conhece sabe Sou a pessoa mais honesta do mundo Vou sortear O apelo do jogo é poderoso Mesmo depois de se descobrir que tudo não passa de ilusão O jogo é poderoso Estar com mais não Tchau 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 Tchau